TV Digitalks, começando aqui mais uma entrevista, muito conteúdo de qualidade para você, VTX desde 2019. Estamos aqui com o Marcelo Fujimoto. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, obrigado. Então tá bom. O Marcelo é da empresa Mandae, e eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é a Mandae, para eu começar a navegar por esse novo mundo. Perfeito. Bom, meu nome é Marcelo, eu sou cofundador e CEO da Mandae. Somos uma startup de tecnologia com foco em logística. Somos uma plataforma de logística que está transformando a logística em uma vantagem competitiva para e-commerce. A gente atende vários tipos de empresas, mas obviamente o foco é e-commerce. Então a gente tem um propósito muito forte, a gente consegue ajudar os nossos clientes a economizar muito dinheiro e tempo, melhorando a qualidade também. Bacana, bacana. Vou pegar um pouquinho o gancho do mercado, tá? Estão surgindo muitos e-commerce no Brasil. Esses e-commerce acabam que tem uma certa similaridade entre outros muitas vezes, né? E como melhor te diferenciar? Olha, eu acho que muita gente acha que quando você abre um e-commerce que você deveria focar na marca, no posicionamento e marketing. A minha crença, a minha opinião realmente é que a primeira coisa que qualquer e-commerce deveria organizar e arrumar primeiro, na verdade, é logística e operações, tá? Logística e operações. Logística por quê? Porque por três principais motivos, né? A primeira coisa é custo de frete impacta as conversões. Perfeito. E-commerce é extremamente sensível, né? Taxas de conversão são extremamente sensíveis caros na questão do preço de frete que você oferece no seu site. Quanto mais caro, menor a taxa de conversão, tá? Outra coisa também é prazo. Quanto maior ou pior o prazo, isso também impacta negativamente as taxas de conversão. Segunda coisa é na questão de qualidade das entregas. Se você não ofertar uma boa qualidade de entregas, você não vai conseguir reter seus clientes também. Isso vai impactar suas vendas e vai impactar também o negócio no geral, né? E a terceira coisa que tem a ver com logística e operações, né? É que quanto menos trabalho a parte logística e operações gera pra você, melhor. E aí, quanto menos trabalho você tem a tiver lidando com logística e operações, mais tempo você teria pra focar em marketing, né? Crescimento do seu negócio, né? Marca. Se você não tiver sua logística e operação bem arrumada, bem organizada, você vai acabar gastando muito tempo lidando com esses problemas. Então, minha forte sugestão e acho que isso é algo que muita gente ignora ou esquece ou nem sabe, né? Especialmente quando eles estão abrindo em e-commerce. Você tem que arrumar e organizar a parte logística e de operações. Tem que ter uma inteligência estratégica ali por trás. Você precisa fazer isso, né? Até, eu acho que até Jeff Bezos da Amazon fala isso também, né? A chave deles, né? Realmente é o expertise que eles têm em logística e operações. Legal. É, dentro desse contexto, o que que você considera que seja hoje a maior dor do empresário de e-commerce? Sem ele saber, né? A gente tá comentando da logística, mas às vezes ele nem sabe que é a própria logística. Quando vocês entram num e-commerce, o que que você entende que é a grande dor deles hoje? Eu acho que é logística. Eu acho que é logística mesmo, né? Antes da Amanda eu tinha um e-commerce também e a gente tinha uma equipe pequena, mas quem precisava empacotar as caixas todo dia, quem precisava levar as caixas até as coisas todo dia era eu, né? Era uma atividade de duas ou três horas todo dia. Perfeito. Então, consome, sem dúvida, muito tempo, muita energia. Isso é nem contando os problemas que pode ocorrer por causa de logística, tá? Se você não tiver um bom serviço de logística, vai gerar problemas e reclamações, vai gerar devoluções, atrasos, reclamações, não reclamem aqui e você vai ter que lidar com todos esses problemas, né? Eu acho que qualquer logista provavelmente concordaria comigo, tá? Acho que é um problema muito universal, né? E eu não acho que seja um problema invisível, eu acho que é bem visível sim, né? Você sabe quando o seu, sua encomenda chega atrasado, porque você vai receber uma reclamação do seu cliente, né? E daí você não tem opção, você tem que, tem que resolver o problema, né? Então, é um problema muito real, muito visível e muito grande também, né? Legal. Eu gostaria que você deixasse algumas dicas de aprendizados, dentro dessa, toda essa jornada de vocês, dentro do conhecimento, para quem está começando o e-commerce hoje, ou para quem está tendo dificuldades realmente, mas eu acredito que seja mais para quem esteja começando o e-commerce, o que que vocês consideram que não deve faltar os olhos, que não deve, que as pessoas devem se atentar realmente e falar, olha, se você for por esse caminho, você vai ter sucesso? Legal. Legal. Eu, de novo, né? A minha resposta tem a ver com logística. Eu realmente acho que qualquer logista começando no e-commerce realmente precisa organizar isso super bem. Hoje em dia, existem várias soluções boas no mercado, tá? Soluções que não existiam cinco anos atrás, certamente dois anos atrás. Os correios, né? Só para deixar claro, eu acho que os correios prestam super bons serviços, sabe? E historicamente, tem sido a única opção no mercado, né? Porém, hoje em dia, existem muito mais, tá? Então, nossa solução, por exemplo, a gente nasceu, né? Para resolver o problema do pequeno logista, na verdade, do pequeno e-commerce, né? Para esse segmento do mercado, a cauda longa do mercado, realmente não existem muitas opções, tá? Mas existem agora, né? Amanda existe, existem outras soluções também. Então, a minha dica, a sugestão para qualquer e-commerce, né? Novo, é de realmente pesquisar essas opções, porque esse investimento de tempo, né? Para pesquisar, estudar, analisar as opções, vai gerar um retorno depois. Perfeito. Você vai poder evitar problemas, vai melhorar a qualidade do seu e-commerce, seus clientes também vão ficar mais felizes. E também, você pode ter mais tempo para focar em marketing, mais dinheiro também para focar em marketing, crescimento, contratação de outros funcionários, né? Então, é um investimento que vale muito a pena. Maravilha, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Pessoal do Digitalks, fica a dica aí do Marcelo, em questão de logísticas e e-commerce. E estamos aqui, cheio de conteúdo rico para você. Obrigado.